Alô galera, aqui quem fala é a D.D. Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e para falar de mais uma tutuber separada que lançou o vídeo no canal, gente, tem uns 6 dias, 5, 6 dias que separou, gente, é, ela disse que separou depois de 8 anos de casamento, o marido sempre foi um homem exemplar como parecia nos vídeos, mas de um tempo pra cá que ela começou a ganhar mais que ele, sim, gente, porque ele sempre, que bancava casa, né ela ajudava, montaram um negócio de pizzaria, coisa e tal, eu já assisti alguns vídeos dela e, gente, depois que a mulher começou a ganhar do tutube, está conquistando suas coisas, comprando suas coisas o homem pirou o cabeção, sim, gente, pois é, ela tem 3 filhos, 2, é dele os mais novos, gente e ela falou o seguinte, que ele está surtando depois que ela começou a ganhar mais que ele em vez dele ficar feliz com as conquistas que os dois estão conquistando com o dinheiro dela, não, gente o homem bateu crise de ciúme, que a mulher não pode se arrumar, não pode colocar uma roupinha outro dia ela disse que ela passou apenas a mão no cabelo e ele já disse que ela estava se insinuando pros machos da rua então discutiram, pôs um ponto final e ela não tem um psicológico 100% não, gente, é bem abalado e ela também é dependente emocional, foca no babado, né já vou falar quem é, mas bora no assunto então ela disse que conversaram, brigaram e diz ela que tinha gravado até um vídeo no dia 7 e ela estava em dúvida se sair de casa com as crianças porque ela não faz questão de nada, quem conquistou e deixava ele não sabia depois ela abriu um vídeo dias depois, disse que iria ficar no quartinho lá o boy não aceitou e está nesse quartinho só que ela só, gente, ela disse que está fazendo uma armita pra ele trabalhar assim e outro dia teve um temporal e ela ficou cheia de medo com as crianças mas escutava o porto batendo com medo que ele saísse nossa, será que ele saiu? sim, gente, ela é dependente emocional e ela veio falar o seguinte, pedi ajuda se ela volta com ele, eles conversam porque ele fez o intimato ou o canal ou ele aí ela disse me ajuda, galera, me ajuda o que é que eu faço? a mulher com os olhos inchados, gente, de chorar pois é me ajuda, o que é que eu faço? largo tudo pra ficar com ele ou continuo meu trabalho porque é um trabalho, né, gente? gente, menos é mais, né, querida? o homem não quer que você se arrume, ela e eu continuo andando do jeito que estou que ele não gosta que eu me arrume o que é que eu faço? oh, toma vergonha, mulher trata isso também com a psicóloga essa é dependência emocional se o boy não está aguentando o seu sucesso manda ele pra estar, querida tu vai voltar pra vida de sempre andar igual uma senhorinha e olha que ela é uma mulher bonita porque o boy tem ciúme até que você mexa seus cabelos na rua menos é mais, para que tá feio vai se tratar e vai tomar conta dos teus filhos que são lindos, gente agora eu vou revelar quem é dedê, pra que tanto mistério? não, gente, quis contar o babado muita gente não deve conhecer mas muita gente deve conhecer e quem conhece ela pode compartilhar meu vídeo com ela que eu quero que ela escute umas verdades aqui e quem é essa tutube? mulher virtuosa Jessica gente que já perdeu o canal perdeu o Instagram sempre começa do zero pois é, e agora tá nessa aí se volta com o boy mais dia e larga tudo sim, continua vivendo a vidinha mais ou menos dela ou continua com o seu trabalho que está indo muito bem por sinal e tá conquistando muitas coisas passada e engomada menos é mais para que tá feio, né Jessica? não precisa nem pedir ajuda não, filha a resposta tá na sua cara acabou, Jessica então é isso titiquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima